E aí, tá gravando? Ah, tá. Sedentários de plantão, chegou a hora e a vez do seu clube, associa-se ao Clube da Coxinha. Alise-se já! Ah, é muito boa, gosto de batata. Já comi duas vezes aqui, já sentei aqui duas vezes. É vício, é vício. Um dos lugares onde a gente gostou bastante, né? Porque a coxinha parece bastante tradicional. Ele é assim, todo lugar que a gente vai, qualquer boteco que a gente entra, a primeira coisa que ele vai ver é Gilberto, ele chama Gilberto. Gilberto, Gilberto, é a coxinha. Vamos comer uma coxinha. Tome da coxinha porque vários tipos de coxinha, uma ideia que a gente teve, né? É, vários sabores, sair um pouco da mesmice. Essa daqui é o frango atropelado, olha. Ela tem um formato diferente, ela é redonda e achatada, porque ela foi atropelada. O pessoal bota aqui na frente da Avenida Vergueiro e o ônibus passa por cima e aí fica assim. A frango atropelado é um hambúrguer de frango grelhado, tomate e queijo, orégano na massa da coxinha. Tá quente, Gilberto. A gente deu uma achatadinha justamente por isso que eu tava falando do tio dela ter falado esse negócio. Ah, eu já comeu frango atropelado? Então foi uma ideia. Passaram-se assim uns dois anos, dois anos e pouco, e a gente colocou o nome coxinha atropelada. O certo de um bom gourmet é experimentar um pouco de cada coisa. Mas é só um pedacinho. Só que eu não vou jogar fora tudo isso, né? Eu tenho mais quatro coxinhas pra experimentar, mas eu não vou jogar fora. Eu, depois de um tempo, eu vim descobrir que tem coxólogos, né? É um barato. Tem até uma moça que vem comer aqui, que ela chegou, sentou, ela olha, eu vou comer, mas eu sou coxóloga. Eu quero experimentar. E tá vindo aí toda semana, ela tá vindo aqui comer a nossa coxinha. Torpedo número dois, uma coxinha de hot dog com cheddar. Fogo! Dog Club, uma salsicha recheada com cheddar na massa da coxinha. Mas aí não ficou um enrolado de salsicha? Ah, ficou, mas aí como a coxinha pra gente, pro clube da coxinha, é a massa, Então, todos que vão à massa do clube da coxinha, é coxinha, virou coxinha. Então é coxinha por causa da massa? É, por causa da massa que a gente desenvolveu. Então, é a mesma coisa. Eu não vou falar coxinha de nhoque, mas o nhoque que eu faço pra minha família é a mesma massa. Massa de batata, que eu não preciso, é o tipo de nhoque que não precisa cozinhar. Né, então, ele saiu, enrolei ele e tá pronto pra comer. Então, qualquer recheio, que vai que essa massa vai ficar boa. Por isso que é coxinha a minha massa, o que eu coloco é consequência. Uma pausa para o sol de fruta natural. Água com gás e limão, pra você se preparar para as próximas coxinhas. É uma coisa que eu como desde criança. E lembra, me leva às minhas origens. E a minha mãe fazia. A cidade de onde eu vim era muito comido, todo mundo comia. Família toda comendo coxinha. A gente vai em vários lugares, muitas vezes a gente vai pra experimentar mesmo a coxinha tradicional. Pra ver a diferença, assim, pra ver se é boa mesmo. Então, parece que vira aquela coisa meio de... De fobia. É, de fobia. De você experimentar todos em todos os lugares. Pra você saber qual é, é legal, né? O sol de fruta vem boa hora, porque desta vez vocês vão comer uma de mortadela, ó. Ela tem o mesmo formato tradicional da coxinha. Só um pouco mais esmagadinha, mas é coxinha. Paixão nacional. Mortadela é uma coisa que todo mundo gosta. Então, o que eu fiz? Vamos fazer uma coxinha de mortadela também, por que não? A massa é feita no azeite e não é feita no óleo. Todos os recheios também são feitos no azeite. Então, a gente não... Por isso que eu falo que não faz mal à sua saúde. A gordura que eu uso é uma gordura especial. A gente tá aqui dentro da gordura, você não tá sentindo o cheiro de óleo. É uma gordura especial livre de gordura trans, né? Que a gente usa aqui. Carne com ovo. Olha, eu só tô comendo todas porque me pediram na produção. Senão eu não comia todas. Eu comia só uma. Mas falaram, você tem que comer todas e experimentar. Porque senão o pessoal não vai saber. Não vai saber o que você tá comendo. É carne com ovo. Vem metade de carne e metade de um ovo. Cebolinha. Cheiro verde. E o ovo. Você lembra daqueles? Ovo empanado? É quase igual. Eu não acreditei que eu ia comer as quatro, sabe? No começo. Mas, ó. Comi fácil. Me disseram que você tem um freguês diferente. Um cachorro. É, cara. Um cachorro. Tem um beagle que o dono dele vem aqui comer a nossa coxinha. Ainda come duas coxinhas. O dono sentadinho aí na porta e o cachorro come as duas coxinhas. E ele já sabe. Ele tá na esquina. Ele puxa o dono dele até aqui na frente. Senta, espera fritar. O dono esfria. Dá na boca do cachorro. Na hora que ele come as duas, vamos embora. A hora que ele come as duas, vamos embora.